Podemos agradecer a Deus nesse dia pela sua misericórdia, podemos agradecer nesse dia pela fidelidade de Deus, mas não podemos deixar de agradecer por uma realidade, estamos vivos, estamos aqui agora, temos o agora para viver e vamos viver intensamente a misericórdia e a fidelidade do Senhor, vamos agradecer nesse dia. Como posso agradecer a Deus, pelo seu cuidado com os seus, ao abrir o mar e a seco andar, eu quero agradecer, eu quero agradecer, eu quero agradecer ao Salvador. Obrigado Jesus. Como posso agradecer a Deus, por estar na cova dos leões, na fornalha ardente e não queimar. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador. Agradeça a Ele na sua casa Agradeça aonde você está Ele te ama Ele é Deus de misericórdia Ele te alcança Agradeça, agradeça a Ele Deus de amor, Deus fiel Hoje eu sei que posso Hoje eu sei que posso caminhar De mãos dadas em volta, volta Como foi, eu sei, sempre será Eu quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Eu quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer ao Salvador Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer ao Salvador Oh, aleluia Ele é fiel Deus de amor Seja grato Seja grato pela misericórdia Pela fidelidade E pela vida de Deus Derramada sobre o seu coração Que Ele te abençoe Lembre-se das promessas E vamos juntos agora Diante delas Meditar Na palavra de Deus Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais Música 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 Obrigado.